Um ambiente que envolve sala de almoço, integrada com a cozinha e ainda um espaço para as crianças. É um projeto da Paula Toro e da Lívia Urenha, com todos os móveis da Castelo Móveis Decorações. Um ambiente que envolve a sala de almoço, que já está integrada com a cozinha e ainda um espaço para as crianças. Esse projeto é das profissionais Paula Toro e Lívia Urenha e todos os móveis são da Castelo Móveis Decorações. Começando aqui pela sala de almoço, que a gente colocou uma mesa oval, que as pessoas às vezes não pensam muito em mesa oval, mas é uma mesa que cabe em espaços diversos, não ocupa tanto espaço quanto a retangular e ainda não tem quina, não tem ponta. Essa cliente tem criança, então foi essencial a escolha dessa mesa oval, porque não tem quina. Colocamos também ao redor da mesa oval essas cadeiras que estão revestidas em um couro ecológico, elas são todas de madeira maciça. O encosto tem essa palha sextavada, que é aquela palha mesmo, que era utilizada antigamente, década de 60, 70, nas casas de vovós, que hoje voltou e está super em alta. É uma palha natural e, pelo fato, gente, dela ser um elemento vazado, ela cai muito bem em ambientes integrados. E olha a funcionalidade desse espaço, gente. Aqui atrás já tem a cozinha, já está integrado. Então as meninas fizeram a bancada. Aqui tem toda a área de preparo, de armazenamento dos alimentos, enfim, e aqui nessa bancada a gente colocou duas cadeiras, cadeiras baixas também, no mesmo estilo e no mesmo revestimento da cadeira da sala de jantar, que é esse couro ecológico de fácil manutenção, fácil limpeza. É uma dica muito bacana, porque aqui já tem a cozinha. Por mais que tenha coifa, gente, sempre acaba sobrando um pouquinho de umidade, de gordura. Então esse revestimento é fundamental para facilitar no seu dia a dia, na limpeza. Então aqui é a área de refeições rápidas. E aí, pessoal, logo aqui ao lado, a gente colocou essas duas poltronas, para quem, sei lá, às vezes está esperando o almoço ficar pronto, aqui tem um outro espaço. Essas poltronas que tem aqui, as costas na fibra vegetal, que dá um charme especial a mais, e olha que bacana, logo aqui, essa sacada das meninas desse projeto ficou sensacional, porque aqui tem uma porta, ó, que já é a brinquedoteca. Então aqui, enquanto a criança está brincando, assistindo um desenho, já está aqui de fácil acesso para a mãe, a mãe já fica de olho, né? Está cozinhando, está arrumando a mesa, mas está com um olho aqui e um outro ali. E além, então, depois dessa brinquedoteca, a gente colocou as duas poltronas, né? E aqui atrás, então, da poltrona, a gente colocou esse quadro, uma peça única, né? Que dá amplitude e dê um ponto de cor a mais para o ambiente. Um projeto, então, com muito design, muitos móveis maravilhosos, sofisticados e, acima de tudo, praticidade e funcionalidade. Isso é essencial. Eu vou aproveitar para fazer um convite para vocês conferirem todos esses móveis que a gente tem na loja e muito mais, lembrando que a gente personaliza em outras medidas, outros tamanhos, revestimentos e cores. Faço o convite para vocês irem até a loja. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. E sigam também a nossa página no Instagram.